Música Para abrir a gente segura firme esse cordão, esse tag, né? Então nós vamos puxar, ele vai abrir uma fenda na cera e automaticamente fica mais fácil para retirá-la do bico, né? A gente abre essa fenda, tudo isso é feito à mão também, mas é um processo, processo de... Tem que colocar a garrafa por garrafa, cada garrafa eu vou dizer que ela é única E como ele não passou por pré-negórdia, a gente sempre sugere, né? Devagar, girar talvez um pouco a garrafa antes, né? Para que a sabor ela fique toda misturada com o líquido, né? É uma forma... Isso! É uma pasta floresta, ou soltou? Isso! Então ele não tem nem nada, ele está completamente adentro e não tem nem complemento Não teve o limão de inscrição, ele tem até 3 gramas de açúcar por litro, ele é um natura, é natura A gente vê a panelagem dele, a panelagem bem fina, ele tem uma cola de espuma em toda a raça, bem presente E aí